Música Ao longo da manhã ou da tarde, os 200 alunos da unidade da LBV em Cuiabá vão participar de atividades escolhidas a dedo. Diferentemente da escola, aqui não tem provas, nem por isso deixam de aprender. E mais, o esforço é para criar um ambiente de acolhimento que também seja capaz de aproximar a família. A gente trabalha em projetos sociais com famílias em situação de vulnerabilidade social, que são aquelas famílias que temos que ter um olhar especial. São famílias que são constituídas, no caso, por avós, por tios. O que a gente tem como nosso principal primordial aqui é fortalecer esse vínculo. Eu, como assistente social, tenho a psicóloga também, a Débora Mazur, onde a gente realiza esse fortalecimento de vínculo, que são crianças que chegam fragilizadas. Então, nesse momento, a gente vai trazer o cuidar com o olhar no caso social. E foi o que nós percebemos ao conversar com a turma. E em relação aos amiguinhos que você tem aqui, você acha que é bem legal vir aqui e ficar com eles? Sim. Por quê? Porque eles não dão trabalho, eles não brigam comigo, eles nunca fizeram nada comigo. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Também, aqui as tias são muito legais para mim. Eu diria que é muito bom. E também é bom por causa que as educadoras, tipo, se você tiver tarefa da escola, tipo, eles ajudam, tipo... Também eu gosto muito daqui por causa que tem os colegas que também que não brigam. Vem do primeiro dia, eles fizeram amizade comigo. São estudantes de 6 a 15 anos de idade. Diariamente, vão passar por quatro salas. Essas atividades foram definidas para serem um complemento escolar, envolvendo aspectos como brincar, saber, cidadania. A gente trabalha a parte da leitura, escrita, mas tudo também a parte lúdica. Por quê? Porque a gente não quer atrapalhar a parte escolar. A gente vem para contribuir com isso. Após aqui, a gente tem a oficina da arte e cultura, que o nome já até mesmo cita, né? Que é teatro, é dança, são a parte de confecções. A gente tem a oficina corpo e movimento, onde as crianças têm aquela proporção de fazer o lúdico, do brincar e aprender ao mesmo tempo. A parte da oficina esporte e a vida, onde a gente tem o professor até mesmo, no caso profissional, qualificado, onde trabalha jogos, onde a gente proporciona as nossas crianças a conhecer toda essa parte de modalidade, no caso esportiva. E para encerrar, a nossa grande oficina cidadania econômica, onde a gente trabalha valores e trabalha os vínculos rompidos com eles também. E uma novidade está para chegar. No dia 18 deste mês, os estudantes vão receber o novo kit escolar. O material é personalizado. Parte dele ilustrado com desenhos dos próprios alunos, que participaram de um concurso. Tudo comprado pela LBV, por meio de doações recebidas. A Legião da Boa Vontade, né? Já faz há 30 anos a campanha Criança Nota 10. Proteger a Infância e Acreditar no Futuro. Onde, através dessa campanha, a gente auxilia os pais, né? Que não tem condições de comprar o material escolar das crianças. O kit é composto por estojo, né? A mochila, dois cadernos universitários, o caderninho capa dura, giz de cera, lápis de cor, canetinha, né? É bem completo mesmo. Régua, dentro desse estojo também vem tesoura, vem cinco lápis, né? Para eles, três canetas também, dois apontadores. É um kit bem completo mesmo que a instituição doa aí para essas crianças carentes. A meta está perto de ser atingida em Cuiabá. Faltou algo em torno de 40 kits. Ou seja, dá tempo de contribuir. A doação pode ser feita, né? A pessoa pode acompanhar através da lbv.org. Entrando, tem todos os kits, né? O kit completo que a pessoa pode doar, que é no valor de 80 reais ou meio kit. Ou então, ah, eu quero doar um lápis de cor. Lá vai estar o valor desse lápis de cor. A pessoa pode estar fazendo a doação, né? lbv.org. Também temos o 0800, que é 0800 05 55 099. E você pode acompanhar todas as entregas, né? Que a instituição faz da campanha Criança Nota 10 em todo o Brasil através da rede social LBV Brasil, Facebook ou Instagram. Agora em 2020, a LBV fará 70 anos. E a cada um, novos desafios e conquistas. Como é o caso, por exemplo, da quadra de esportes. Agora, ela abre caminho para novas atividades. Hoje, vamos de handball. Eu disse vamos, porque eu também entrei na brincadeira. E olha, até quis fechar o gol. Mas o Ryan foi mais habilidoso. Aliás, esticar os braços não é só algo que vemos na aula de esportes. Está na essência da instituição. dedicada a oferecer amparo e, por meio de boas ações, pouco a pouco, seguir transformando vidas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.